O que é o Mourama? Por que essa dupla está bombando? Logo na entrada, uma placa avisa onde você vai pisar. Kennedy e Romildo são do tipo que gostam de fazer e acontecer. Puxa saco de lixo aqui, sobe no caminhão ali. Corram, meninos! Vocês resolveram trabalhar nesse tipo de trabalho por quê? Eu vou ser sincero, por causa do salário. O salário é melhor um pouquinho. Antes você trabalhava com o quê? Eu era tapeceiro e trabalhando em estofados, né? Eu era mais pela estabilidade, né? Era. Mas antes você fazia o quê? Eu era calheiro. Fazia calha junto com meu pai. Daí minha mãe falou para fazer o concurso, que era mais... Tinha estabilidade, tchau, ganhava um pouquinho melhor. Aí eu fiz e estamos aí. E deu certo? Deu certo. E ouço e deu certo. Ouço e deu certo. Então nós estamos aqui. E foi batalhando que os dois perceberam. Muita gente não sabe jogar o lixo doméstico fora, da maneira correta. Aí veio a ideia simples e genial. Criaram uma página nas redes sociais com vídeos para ensinar ao povo. Sucesso! Os vídeos já têm mais de 600 mil visualizações. Mais de cinco vezes a população de Umarama, que tem 110 mil habitantes. Os vídeos vão mostrando o que não se deve fazer. Pendurar lixo nas grades, deixar o cachorro solto, encher o saco plástico até a boca. Aí você chega para pegar, rapaz, tem que... a gente não aguenta, né? Aí às vezes tem que juntar dois, às vezes tem que juntar três ali para grudar um saco. Que não é porque cabe 20 quilos no saco, você vai pôr 20 quilos nele. Isso aqui ainda é... você aguenta. Mas tem muito pior que isso aqui. Nossa senhora! Esse aqui deve ter uns 10 quilos aqui dentro. E tem a coisa mais perigosa. Os cacos de vidro jogados de qualquer maneira. O cara vai pegar e fazer o seguinte, ó. Vai ratificar tudo, né? Isso! Vai pôr dentro da lixeira. O assunto é sério, minha gente. Vamos colocar em prática as dicas do Kennedy e do Romildo. Caco de vidro só dentro da garrafa pet. Não colocar lixo em caixa de papelão. São frágeis. Nunca amarrar sacos em postes, árvores ou portões. Não abandonar os sacos na calçada. Lugar de lixo é dentro da lixeira. Tem dado certo. O povo de Moarama está colaborando. Cada garrafa pet com os tais cacos de vidro merece uma comemoração. Depois do vídeo, melhorou bastante. Tudo prontinho? Já fez isso aqui? O pessoal está embalando. Melhorou demais mesmo. E eles estão tomando gosto pelas câmeras. Eu que me cuide. Craquete, vamos com nós. Está falando igual repórter mesmo, né? Vamos embora. Me segue, me segue. Só não deixa o sucesso subir na cabeça. É tudo de uma aventura, sabe? Nós temos reconhecimento, mas até semana passada não tinha, né? A gente não era visto. O mais legal é quando alguém, mesmo assim, sem conhecer a gente, vem e falou, parabéns pelo seu trabalho, cara. Beleza. Beleza.